Eu já me vi não chorar O meu sorriso não consegue esquecer Como é que você saiu assim da minha vida? Quis entender o que você deu pra mim Mas o meu medo não quer desistir Você não seria só confusão Desapareceres, então não há nada Eu só sinto amor Esqueço minha dor E somente sinto amor Eu só sinto amor Eu só sinto amor Esqueço minha dor E somente sinto amor Eu só sinto amor Eu só sinto amor E somente sinto amor Amém. 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 Amém.